No dia 15 de agosto de 2021, extremistas do Talibã invadiram Cabu, a capital do Afeganistão. Esse foi o último passo para o completo controle militar do país. A comunidade cristã ficou exposta à violência do Talibã, irmãos e irmãs em perigo. Os cristãos lá são chamados de kafir. Se alguém descobrisse que um homem é cristão, ele seria assassinado. E não somente ele, mas toda a sua família também seria assassinada. Hoje, afegãos vivem debaixo da vertente mais extremista do Islã. Mulheres são vistas como propriedades de homens, que têm somente um objetivo, produzir mais soldados para sua luta. Já é muito, muito difícil viver nesse momento no Afeganistão. Mas as mulheres, elas não têm nenhum direito mais. É impressionante. Elas são forçadas a usar o hijab. E se uma mulher se nega a usá-lo, diz que não vai usá-lo de jeito nenhum, com certeza ela será morta ou agredida violentamente. Por isso, muitas mulheres ficam em casa e não vão a lugar nenhum nunca. Eu tenho duas sobrinhas lá. Elas também têm filhas. Elas não podem sair de casa, pois se saírem serão capturadas e assassinadas. O sistema bancário colapsou e a inflação é a maior já registrada no país. Enquanto muitas pessoas temem voltar às atividades normais, mulheres não têm mais o direito de ir à escola ou trabalhar. Assim, a renda familiar diminuiu. Nós perdemos nosso lar. Eu não podia imaginar, não podia acreditar que isso aconteceria, que estaríamos nessa situação. Mas cristãos afegãos, aqueles que fugiram e os que permaneceram no país, continuam fiéis ao chamado de Jesus. Mesmo com tantos problemas, em meio a tantas lutas, eu vejo a graça e a misericórdia de Deus em minha vida. E eu não perdi a minha esperança. Eu sou grata a Deus. A Portas Abertas apoia afegãos refugiados na Ásia Central que deixaram tudo para trás. Seja a resposta de oração deles.